Música Entre o barulho de veículos, todos os dias este som chama atenção para a mesquita e anuncia para os muçulmanos que é hora de fazer suas orações. E como estamos no nono mês do calendário lunar, para o islamismo é período de Ramadã, onde os seguidores da fé islâmica intensificam as orações e praticam mais caridade e os valores da vida familiar. O jejum é obrigatório para todos os muçulmanos que estão em boa condição física e é realizado durante todo o mês, sempre entre o nascer e o pôr do sol. O Ramadã é o nono mês do calendário lunar, é o mês que foi revelado ao Corão. E é um dos pilares do islamismo, onde todo muçulmano ou muçulmana que tenha condições físicas e de saúde deve jejuar, se abster de qualquer líquido ou alimento sólido, da alvorada, antes da alvorada, até o pôr do sol e também de relações sexuais com seus cônjuges. E esse ano o Ramadã começou no dia 6 de junho? Sim, esse ano começou no dia 6 e a cada ano que passa muda-se a data de início do Ramadã, porque nós seguimos o calendário lunar, então o ano que vem começará no mês de maio. Até que dia vai o Ramadã? 29 ou 30 dias, dependendo da lua. O Ramadã não é celebrado todos os anos na mesma data, podendo passar por todos os meses e estações do ano, conforme a progressão dos anos, porém sua duração é entre 29 e 30 dias. Neste ano, esse período importante para o islamismo começou no dia 6 de junho. E a cada ano que passa muda-se a data de início do Ramadã, porque nós seguimos o calendário lunar, então o ano que vem começará no mês de maio. Até que dia vai o Ramadã? 29 ou 30 dias, dependendo da lua. E é um jejum de corpo e alma? Sim, o jejum mais importante não é apenas deixar de comer e beber. Essa parte para nós, muçulmanos, é mais fácil. As pessoas ficam abismadas, você fica sem beber água, você fica sem comer. Isso para nós é fácil. O difícil é aprimorar a boa conduta, é falar o que se deve. Não agredir, não corromper, não trapacear. Ser uma pessoa melhor, aprimorar a boa moral, a boa conduta, esse é o jejum principal, o jejum da alma. Além de jejum de corpo e alma e muita oração, o Ramadã é marcado pela solidariedade e ajuda ao próximo. Nesse período, são arrecadados alimentos, que serão doados para entidades de barretos. Aquele muçulmano que jejua e tem condições de praticar esse ato, ele faz a caridade também, porque é recomendado, neste mês, ajudarmos os necessitados, sermos voluntários em obras. E aquela pessoa que não pode jejuar por ter uma doença crônica, e isso prejudicaria o seu jejum, essa pessoa alimenta o necessitado todos os dias. Então, nós arrecadamos alimentos e depois escolhemos todos os anos instituições de caridade da cidade. A Mesquita de Barretos, que é a segunda mais antiga do Brasil e tem mais de 40 anos de existência, está passando por reformas. Por causa disso, as orações estão sendo feitas no Salão Social, que está localizado na Rua 4, entre as avenidas 21 e 23. Por enquanto, nós estamos na área social, fazendo as orações aqui. As cinco orações diárias são obrigatórias para os muçulmanos. O que nós fazemos a mais? Aumentamos as orações nas madrugadas, suplicamos mais a Deus, pedimos o perdão a Deus, colocando em prática a leitura do Alcorão mais no dia a dia. Então, fazendo com que isso sirva de um aprendizado para nos demais dias do ano. Por quê? Esse mês é o mês da paciência, é o mês do escudo de todo e qualquer tipo de agressão. Então, o muçulmano entra de um jeito e ele tem que sair melhor do que ele entrou, aplicando tudo o que ele aprendeu nos demais dias dos anos.